Oi gente, estamos prontos para mais um vídeo e hoje eu tô com outra pessoa, é a minha mãe, dá oi. Oi gente, primeiro dia aqui no Brookhaven com a minha mãe. Hoje vai ser um vídeo aqui de fazendo as coisas azuis, né? Primeiro de tudo, vamos comprar uma casa azul, ó, tô indo aqui, vou clicar. E eu vou junto. Eu vou de lá te buscar. Vou ir aqui, ó, vai ser aqui mesmo. Quanto tá? Sumiu? Ai meu Deus. Calma que é o que eu vou, que eu vou comprar a casa primeiro, vai ser, eu demoro para escolher a casa. Ah, vai ser essa daqui mesmo, essa daqui pequenininha, nem sei se vai caber nós dois aqui. Ah, eu sou magrinha, então vai caber. Quanto tá? Socorro, tô perdida. Tô perdida, já tô indo aí. Eu tô no chafariz. No chafariz? Eu sei onde fica o chafariz. Tô aqui, tô aqui. Vou pegar um carro. Carro mais chique da cidade. Ai, me deixou sozinha, deixou a mãe sozinha aqui. Não, calma, tô indo com o meu cavalo. Não era carro? É carro, é cavalo, é carro, não é? É um cavalo cavalgando? Onde tu tá? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Só que eu vou te pegar. Já vou aproveitar, já vou te colocar na família. Se não, tu não, ó, te coloquei na família, eu vou te pegar agora. Vamos só no meu cavalo. Aceita aí que eu vou, ó, te levar. Isso. Vamos levar na minha casa. Vamos pra casa? Fazer o quê? Comida, porque eu tô com foco. Comida azul, né? Azul? É. Hoje vamos fazer, ó, aquela casa azul. Não tá totalmente azul, mas tá um pouquinho. Tá faltando uma pintura nessa casa. Tá faltando pintura, não tá faltando. Meu Deus. Ó, eu vou entrar junto com o cavalo. O cavalo vai junto. O cavalo vai junto, ó. O cavalo... Cozinha que eu tô com fome. O cavalo vai junto. Abre a geladeira aí que eu vou pegar. O que tu quer? Ai, eu acho que eu vou comer. Vai comer. Clica aí que tu vai comer. Vai comer banana. Meu Deus. Não, mãe. Eu cliquei sem querer. Ai, meu Deus. Comer. Vou comer. Vou ligar a lareira. Vou lavar a mão primeiro, né? Já comi sem lavar a mão. Esqueci. Ah, vão da mão ali. Eu não consigo pegar essa banana. Eu já comi. Eu vou ligar a televisão. Vou colocar no jornal. Essa banana. Qual é a banana na mão? Banana na mão? Não tá comendo. Tá comendo? Tô, tô comendo. Nossa, pra mim não tá comendo, não. Não. Deixou a geladeira aberta, ó. Gastando luz. Foi, tu que abriu. Mas, mas, deveria fechar. Tomar um banho. Tomar um banho e depois vamos sair pra comer comidas azuis. Ai, quem comeu comida azuis mesmo? Isso aí, para de comer essa banana aí. Para de comer. Estamos comendo comida... Amarela. Fala comer uma maçã. Não, não pode. Eu vou te expulsar da casa. Ó, eu tô com fome. Tá com muita fome, né? Peraí, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou mudar o vídeo. Vai ser comida amarela, então. Comida vermelha, então, né? Comida vai ser comida vermelha. Mudando. Colorida. Não. Ó, o que que tem de vermelha? Mais? Não sei. Ah, tem Coca-Cola. Ah, não. Coca-Cola é preta. Agora eu vou... Tem um cavalo na cama. Meu Deus. Meu Deus. É o meu cavalo. Tem outra cama. Tu dorme junto. Ah, meu Deus. Eu vou dormir com o cavalo. O cavalo é... Meu amigo. Eu vou dormir... Tem um cavalo na minha cama, senhor. Senhor. Não é a tua cama. Eu vou sair. Eu vou tirar esse cavalo daqui. Eu tirei o cavalo. Agora eu vou pegar um carro. Vou dormir. Vou descansar. Ah, essa cama tá maravilhosa. É quentinha. Uhum. Ah, não tem uma televisão no quarto? Claro que não. Ah, quase. Eu peguei um carro aqui amarelo. É amarelo ou vermelho? Ah, é vermelho. Porque falou em banana naquela hora. Nossa, pai. A toalha... Nossa, tudo... Mãe, atualizou. Toma o sonho aqui, ó. Eu tô lendo o livro agora. Calma, ó. Tem ônibus. Nossa, por que atualizou as coisas amarelas? Não as coisas vermelhas. Tá tudo ao contrário. Falei que era ser amarelo. Atualizou táxi, que é amarelo. Atualizou ônibus, que é amarelo. Nossa, é que tá contra mim. Olha, tá contra mim essas coisinhas. Será que mudou aqui o escuro de trabalho? Não mudou, né? Não mudou. Gente, ó, tá contra mim esse jogo aí. Falei um livro pra descansar. Nossa, o único carro vermelho é o carro de bombeiro. Tá cansado, tá deitado. Deu. Levantei. Tá, vamos embora. Vamos embora? Vamos pra onde? Não sei. Vamos comprar como você. Vamos ir de carro de bombeiro, que também é vermelho. Atualizou, gente. Louco pra pegar os ônibus e os táxis, só que são amarelo. Sabe isso aí da casa? Casa nova, né? Precisa aprender. Tá levantada aqui no sofá? Sair pra onde? Tá até a noite já. Que noite? Um mês e um mês também. Agora eu quero assistir uma TV? Eu vou desligar essa TV. Não, não. Ai, cachorro feio. O que cachorro feio? Ai, eu tô escolhendo o programa aqui. Pô, eu vou desligar. Falta educação com a tua mãe. Muito vai. Por que tá com as mãos assim, levantadas? Porque eu tô com vontade. Tá com sono? Tô. Tava deitada e com a gente ficando deitada. Eu vou pegar o celular. Olha o nosso carro de bombeiro que eu comprei. Carro de bombeiro. É o único vermelho. Olha, atualizou o táxi e o ônibus. É os carros de? Um ônibus e um táxi. É mesmo. Tá aí, eu já tava lá dentro. Tá, tu que veio dirigir. Sai daí que não é tu que veio dirigir, não. Ai, meu Deus. Isso, fique aí. Isso. Passou por cima de mim, só o copo. Não, mas tá no táxi? Tá. Que táxi? Ah, é mesmo. Eu tô pensando na atualização do táxi. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, digo eu. É um perigo. Eu tá contigo. Meu Deus, quem é esse daqui? A polícia? Onde tá a polícia? Cadê a polícia? Ah, a delegacia. Ah, e o policial ali, ó. Tá vendo ali, ó? Tô vendo. Gente, vamos fazer compras. Tá onde a gente vai? Ah, fazer compras. Vamos. Aqui, ó. Tem coisa vermelha. Ah, já vou pegar o Doritos. Já vou comer. Tô com fome. Eu vou comer o Doritos aqui mesmo. Já tô comendo. Já peguei, abri. Já tô comendo. Doritos. Ah, eu não sei o que eu vou comer. Eu vou pegar o carrinho, né? Ah, tem maçã também. A maçã também é vermelha. Tava comendo maçã antes, né? Não me esperou eu comer. Não tô, tá? Ah, tá ali. Tô aqui, né? Tô olhando. Ah, deixa eu ver. Vou pro cabeleireiro pintar meu cabelo de vermelho. Tá aqui do lado até o cabeleireiro. Olha, estão entrando. Vamos roubar nos carros de bombeiro. Meu amor de Deus. Entraram no supermercado, mãe. Ladrão? Bandido? Não. Nem sabia. Por que ser ladrão? Ó, vou sentar na cadeira vermelha. Eu tô pintando meu cabelo de vermelho, mãe. Vai combinar mais. O que foi? Te pegaram no carrinho? Me pegaram. Ó, ó. Pintei meu cabelo de vermelho. Vem aqui ver se tu gostou do meu cabelo de vermelho. Eu não comprei nada de comer ontem. Tá. Eu tô aqui, ó. Ó, que horror. Pegou uma pizza? Pelo menos, também é vermelho. Eu acho. Ah, esse chocolate vermelho? Não, chocolate marrom. É porque a embalagem era vermelha. Não comeu nada ainda? Tá comendo pizza. Eu já vou pra outro lugar. Eu tô aqui no meu carro de bombeiro. Um bombeiro que não é bombeiro. Deixa eu ver onde eu vou. Acho que eu vou no cabelo de vermelho. Ah, pintando meu cabelo de vermelho? É pra onde? É pra cá. Meu Deus. Cada um foi pro lado oposto. Pra onde? É aqui que eu vou te carregar. Eu vou te carregar. Ah, não carrega. Como é velho, não faz o caminho. Ó, aceita aí que eu vou te levar. É isso. Meu Deus, tá dando pizza pra mim. Come, come. Ai! Tu tá muito magrinho. Não. Deixa essa pizza. Aqui, ó. Mas é longe esse cabeleireiro. Meu Deus. Aqui, ó. É essa escadeira que pinta. Aí tu escolhe a cor do cabelo que vai ser... Meu Deus. Vai pintar azul? Eu tô comendo pizza. Porque eu tô com fome. Não é aí. É ali, ó. Nessa escadeira. Vou até sentar aqui pra tu ver. Deixa eu ver que cor que eu vou pintar. Vermelho, né? Porque é tudo... Vai ser vermelho, né? É, eu queria rosa. Não, mas vai ser vermelho. Depois faz o vídeo de rosa. Aí depois vamos ver. Sabe? Identificar as cores, né? Verde. Tá comendo essa pizza até agora. Tô comendo. Nem tá aparecendo pra comer, mas aí a tua cabecinha tá balançando. Ó. Ah, gostei. Ixi. Entrou outra pessoa aqui. É a mesma pessoa? Meu Deus. Fiquei chique. Bem bonito. Agora... Ó. Quando vai? Eu vou pegar uma máscara de bomba. Que que é isso? Que pessoa é essa? Não me espera. Pai... Meu Deus. Isso daqui é um espião. Tem um espião ali. Não vão nos espiar. Ah, entra no carro de bobeiro. Peraí que eu vou te pegar aqui. Não quero. Ah, vai querer. Eu vou aqui. Ah, no shopping? Eu vou. Eu vou. O que que tem aqui? Vou estacionar aqui, né? Porque tu foi a pé. Olha, tem mais comida aqui. Ah, muita comida. Uhum. Nossa, esse salário vermelho. Vou pegar. Vamos sentar aqui. Será que tem alguém pra me servir? Ah, acho que não tem ninguém. O shopping é abandonado. Tá escuro, né? Gente, não tem nada de vermelho aqui. Eu acho. Não tem nada de vermelho aqui. Só tem a pizza. Só isso. Ah, peguei duas. Uma pra ti e uma pra mim. Ah, né? Eu tô cheia de pizza. Ah, é mesmo? Ah, mas eu cheguei mesmo assim. Ah, é pizza. Hum, vou sentar aqui, ó. Tô deitado na cadeira. Tô comendo. Hum, já comi. Já comi pizza antes. Ah, eu entrei aqui, né? Tô de aqui pra ver o que. O que que é isso aqui? Ah, é estúdio de gravação. Ah, é você jornalista. Não, não você, não. Que porta? Cinema. Ah, cinema. O que que tem aqui de vermelho? Nada. Filmo no filme. Filmo de que é? FBI. Ah, fica aqui, ó. Atrapalhar o filme. Vou dançar aqui na frente do filme. Calma. Ó. Onde tu tá? Eu tô sentada. Ah, você tá até o teu lado. Olhando o filme. Oi, é quase deitado. Olha pra vocês também. Tô com sono. Olha, eu vou dormir aqui, ó. Vou dormir. Tô, sei lá. Tô dormindo ali. Tô dormindo ali. Tô melhor dormir. Você vê que tem essa base aí dos bandidos aqui mesmo? Deve ser lá que fizeram o filme. Vamos lá. Vocês tão fazendo o filme agora? Pode ser. É. Espero que a polícia não se confunda a gente com o bandido e nos prenda. Onde tu tá? Tá no carro? Não, tô aqui. Ah, tá. Tô saindo na porta. Vem aqui, então. Entra pro carro. Isso. Entra. Vamos ver se tá ali. Meu Deus. Bate. O carro tá tremendo. Ah, eu não sou mal. Meu Deus. O carro tá tremendo. Olha, tem médico aqui. Eu tô com dor de barriga. Pode parar. Não tá. Não tá. Não tá. Não, vamos pra base. Vamos pra... Ah, então sai. Eu sou bombeiro. Eu posso te socorrer. Ah, não. Tu não é médico. Tu é bombeiro. Tu tá apagando fogo. Ah, tô na base, ó. Já entrei na base, ó. Quero ver se tu me encontrar aqui, ó. Tô na base. Ah, eu vou lá pedir um remédio. Ah, vai lá pedir. Não tem nem médico por acaso aí, né? Ah, eu vou na emergência. Ah, eu vou mexer no computador desbandido. O que que tem aqui? Tem nada. Ninguém faz aqui nada, porque não tem nem bandido aqui. Socorro, socorro. Eu vou te socorrer. Eu vou virar médico. Eu tinha uma ideia. Espera aí que eu vou virar médico, tá? Tem alguém? Eu vou virar médico. Calma que vai ter alguém, sabe por quê? Que eu que vou virar médico. Vou pegar até... Ó, vou se vestir de médico. Vou colocar roupinha de médico. Tem ninguém que vai me atender. Tem, tem eu. Tô indo aí. Pegar até o... Coisa de médico. Meu trabalho, que senão vão achar que eu só tenho... Eu só tô com a roupa de médico. Deu. Estou... Calma que eu estou... Eu vou ter que fazer um atendimento. Sozinho. Um auto-atendimento. Sozinho. Vou bater um raio X. Oi, eu cheguei aqui no meu primeiro dia de médico. Não, tem alguém aqui, moça. Que que senhora... Que que senhora tá fazendo? Tô fazendo raio X, né? Eu estou aqui. Eu sou o doutor. Eu sou o doutor. Tô fazendo raio X, sozinho. Porque eu não tenho um doutor pra mim. Deixa eu ver aqui, quais os problemas que senhora tem. Ó, tem problema, mano. Ai. Foi de novo. Tem problema da barriga. Como o senhor tinha dito. Ah, viu? Eu sei. Eu tava sentindo uma dor. Ah, tava sentindo... Só se for dor do ar. Que? Olha. Eu disse. Eu falei. Olha ali, ó. Falei que eu tô com dor. Ai, meu Deus. Não tem uma cadeira de roda, uma máquina. Ah, tem. Eu vou... Ah, eu vou pegar. Ah, eu vou pegar. Calma. Calma, senhora. Senhora, calma. Senhora, senhora. Não vai ver de novo? Ah, eu vou entrar aqui. Eu vou ficar sentada aqui porque... Deitada, né? Eu tô mal. Cadê a maca? Eu sou o primeiro dia. Eu não sei onde tem a maca. Não. Aqui, achei a maca. Aqui, senhora. Se deite aqui. Isso, senhora. Vamos pra sala de cirurgia. Ah, não. Não precisa... Não, mas vai ter que sim. Vai aqui, ó. Sente isso aqui. Eu queria só um remédio. Não, vai... Sente isso aí. Vai, sobe aí em cima da maca. Ai, meu Deus. Sobe. Isso. A gruda anestesia. Ai, meu Deus. Vamos aqui. É só um remédio, doutor. Não quero não. Tá dormindo? Deixa eu pisar na cabeça pra ver. se você não se dorme. Ai, ai. Tô viva. Não precisa de cirurgia, não, né? Não, não. Tô bem já. Ah, se nem tu precisa. Não, eu tô bem. Ah, tá. Ah, tá. A pessoa vai embora. Ah, tá. Eu vou... Eu vou calcular aqui, né? Socorro. Na próxima... Depois eu vou anotar aqui pra poder você voltar e fazer a cirurgia que a senhora não quis. Vamos lá, anotei aqui. Eu tô indo embora porque... Ah, tem bebê aqui. Eu quero operar, gente. Ah, dá uma surpresa pra ti, tá? Não, eu não quero filho. Ah, não é filho? Quem disse que é filho? Não, eu não quero bebê. Não, mas não é bebê. Quem disse que é bebê? Eu vou ficar aqui esperando o ônibus. Ah, o ônibus. Ah, tá na parada. Eu sei onde ela tá. Ali, ela na parada. Olha aqui quem tá aqui no meu colo. Eu vou te dar. Não, eu não quero. Vai querer. Não, criança chora muito. Tô na hora que é leite. Aqui, ó. Já tô esperando o ônibus. Ah, o ônibus já vai chegar agora. Sabe o que? Eu vou pegar o ônibus, tá? Fica aí esperando que o ônibus vai te levar pra casa. Vamos estar chegando. Ónibus vermelho. Ai, meu Deus. Carro de bombeiro de novo. Cheguei. Não vou. Vai. Não vou. Carro do médico que queria fazer subir. Ah, meu Deus. Sobe. Vem subir. Vem subir. O médico é maluco. Vamos pra casa. Peraí, eu tinha uma ideia. Eu vou te pegar que eu vou te levar. Vem, sai do carro. Onde tu tá? Não, não sei. Onde tu tá? Eu escondi da... Ah, aqui. Te achei. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Não pega, não pega. Aceita. Aceita. Eu vou te levar pra casa. Aceita. 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 Isso. Esse médico insistente, olha só, me pegou de qualquer jeito. Chegamos na nossa casinha. Ai, Jesus. Vamos te levar pra casa. Ah, porque eu me solto. Me deixa. Tá, vou dormir. Que Deus. Deu por hoje, que tá muito tarde. Ah, desligou a fogueira. Ah, vamos dormir, então. Graças a Deus. Não tem quarto aqui embaixo. Ah, eu não sei. Então, vamos encerrar o vídeo, né? Que ficou muito bom. Olha, 18 minutos. Não era uns combinados com o que eu ia fazer, não. Dá tchau aí pra galera que vamos encerrar o vídeo. Tchau, galera. Eu vou dormir. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.